Tricolor de Coração Eu tenho amor ao Tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o fator Unido e forte pelo esporte Eu sou é Tricolor Vence o Fluminense Com o verde da esperança Pois quem espera sempre alcança Clube que orgulhe o Brasil Retumbante de glórias e vitórias Sou Tricolor de Coração Sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina O Fluminense me provina Eu tenho amor ao Tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o fator Unido e forte pelo esporte Eu sou é Tricolor Vence o Fluminense Vence o Fluminense Com o sangue tricarnado Com o amor e com vigor Faz a torcida querida Vibrar com a emoção O Tricampeão Eu tenho amor e com a emoção Eu tenho amor e com a emoção Eu tenho amor e com a emoção Obrigado.